Coletividade que reúne os naturais dos antigos territórios da Índia portuguesa que residem na Raema. O principal objetivo deste núcleo de animação cultural de Goa, Damão e Dio é manter viva a cultura e as tradições dos três territórios do antigo Estado da Índia. São quase duas centenas e a uni-los à nostalgia de uma pátria que a história se encarregou de tornar distinta e menos familiar. Os residentes de Macau, naturais do antigo Estado da Índia, querem agora reforçar os laços que os unem e manter viva a cultura e as tradições de Goa, Damão e Dio. Os quase 200 naturais das três regiões que integravam a antiga Índia portuguesa e que agora residem na Raema constituíram por isso o núcleo de animação cultural de Goa, Damão e Dio, um organismo que pretende dar a conhecer um pouco melhor os rasgos culturais dos antigos territórios portugueses do subcontinente indiano. Temos aqui alguns, de poucos, cerca de 150 ou 200 naturais do Estado de Goa, Damão e Dio, aqui os residentes e com alguma qualidade no campo de música e folclore daquelas paragens. E eu tinha sempre esta invenção. Agirmos assim a título particular, apareceram-se de quando em vez, como fazíamos nesses anos atrás. Mas eu consegui concretizar o meu desejo de formar aqui uma associação. E é que demos o nome do núcleo de animação cultural de Goa, Damão e Dio. Foi há pouco tempo que isso foi concretizado e agora já temos pés para andar, não é? Já temos mais... já fomos convidados ontem a participar aí numa festa de São João. Agora temos a porta quase a festa da lusofonia, que todos os anos participávamos. Mas a título particular agora já vamos apresentar aí com o emblema do núcleo. E dá-nos a nós mais incentivo e mais coragem de podermos dar alguma coisa de nosso saber. Apesar de recém-instituído, o grupo de cantares do núcleo participou já no Arranhal de São João, organizado este fim de semana no recreio da Escola Portuguesa por várias associações do território. A curto prazo o núcleo tenciona preparar a primeira presença institucionalizada da associação no âmbito da festa da lusofonia. Os organizadores do sertame reservaram desde as primeiras edições do evento um pequeno espaço de exposição para a comunidade oriunda de Goa, da Mão e Dio. José Colasso assegura, no entanto, que os objetivos do grupo não se detêm nem no grupo de cantares, nem na organização sazonal de eventos. Em Da Mão há um grupo... é uma amostra do grupo. Eles pretendem nazar o Malhão e vir a de Nazaré, mas aquilo não é representativo minimamente. Isso é que nós queríamos que fôssemos apoiados, mandando para lá, por exemplo, os fatos. Eles fazem lá, inventam, imitam umas coisas assim com uns tecidos locais que não correspondem nada à realidade. Os fatos, domínio, qualquer esse tipo de folclore carece muito do traje, não é? O traje logo é meio caminho andado. José Colasso refuta ainda assim a ideia de que possa estar imanente ao recém-constituído Núcleo de Animação Cultural de Goa, da Mão e Dio, qualquer formulação política. Para outubro próximo, a associação reserva a primeira amostra institucional no âmbito da edição de 2007 da Festa da Lusofonia. O núcleo deverá preparar para então o stand onde deverão ser exibidos algum do artesanato da gastronomia e dos costumes da antiga Índia portuguesa.